E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um tutorial E se você não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, já deixa o seu like Que eu tenho certeza pessoal que o conteúdo do vídeo vai ajudar você aí com esse seu problema Que hoje pessoal, vou ensinar vocês a como mudar a senha do Instagram Sendo que você saiba a sua senha e também que você esqueceu a sua senha mas está logado na sua conta Vou ensinar para vocês esse passo a passo Então vamos lá, vamos entrar aqui no app do Instagram Entrei aqui no Instagram pessoal, agora eu vou aqui no canto inferior direito, selecionar minha foto de perfil Agora apareceu esse menu dos três tracinhos no canto superior direito, vou selecionar E nesse outro menu selecionar a opção configurações Cliquei, agora pessoal vamos na guia segurança, logo aqui abaixo de privacidade E aqui pessoal, vamos selecionar a opção senha Aqui pessoal, lembrando aqui que é para quem tem a senha atual Você vai digitar sua senha atual, nova senha e repetir a sua senha para você conseguir alterar a sua senha Caso você lembre a antiga E se você não lembra, você vai clicar aqui em esquecer a sua senha Que vai enviar pessoal, um e-mail de recuperação aqui para o seu Instagram E nesse e-mail de recuperação você vai digitar apenas a nova senha E você vai conseguir trocar a senha do seu Instagram, sem lembrar a atual Bom pessoal, será a dica para vocês hoje Se você gostou, se deu certo, aproveita e me ajuda Se inscreve no canal, deixa o seu like Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau